Oi minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda, tá bom? Leitura para o signo de Câncer, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, ela não irá rissoar com todos. Eu peço por gentileza que adaptem ao momento de vocês, tá bom? Gratidão imensa a todos os inscritos no canal pela confiança no meu trabalho. Se você é novo e nova, te convido a se inscrever, deixe seu like, seu comentário, me fortalece muito dentro da plataforma. Ativem o sininho, compartilhem o vídeo, tá certo? Leituras particulares, descrição dos vídeos e campo, comunidade, tem as informações, tá bom, minha gente? Bora lá para a leiturinha de vocês, para a área amorosa, energia, né? Para a área amorosa de vocês, se é novo amor, vamos ver o que vem. Esse é amor do passado, vamos lá. Signo de Câncer, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, Tarot. E temos para os cancerianos e cancerianas, área amorosa, eita! As de Copas, que mais? Gosto! A Carta do Sol, e minha gente, aqui tem declaração de amor, aqui tem alguém mostrando para vocês sentimentos, porque As de Copas, na Carta do Sol, existe um sentimento que ele está começando a surgir aqui, mas que ele está latente, né? Porque a gente tem o Sol vibrando junto com As de Copas, então, aqui é algo que está muito presente em alguém, na energia de alguém, e que está muito forte. E como abre com As de Copas, essa questão aqui do Sol, o que eu entendo aqui é que isso aqui vai ser demonstrado, ou são vocês, tá certo? Que, de repente, irão interagir com um novo, vamos dizer assim, com uma nova pessoa, e esse sentimento, ele começando a surgir e ficando cada vez mais forte, ou, de fato, aqui tem uma demonstração, tá? Porque essa questão aqui do Sol, junto com As de Copas, me traz muita ideia de que alguém vai querer mostrar para vocês aqui, que tem sentimentos por vocês. Vamos ver o que mais. Signo de Câncer. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, Tarot. O que mais nessa energia? Nossa! Dez de Espadas, minha gente. Então, assim, para mim, tem realmente uma energia, sim, de alguém que está, de fato, começando a ter aqui algum tipo de sentimento, começando a gostar de vocês, cancerianos e cancerianas, nutrindo isso, ok? É um sentimento que agora está se fazendo cada vez mais presente, eu vou dizer assim, entende? E, para mim, essa pessoa vai demonstrar. Por quê? Para poder encerrar um ciclo. Dez de Espadas, né? Esse Dez de Espadas, ele me vem numa energia de alguém, tem alguma coisa no meu nariz que está me incomodando? De alguém querendo, de fato, colocar... Como que eu vou... Como que é que fala? Como que eu vou explicar? É querendo jogar... Não é exatamente jogar, mas é como se eu já quisesse logo falar para o canceriano e para a canceriana que eu estou gostando dele ou dela. Você está entendendo? Para poder não ficar, de repente, na ansiedade ou na expectativa, tá certo? Mas aqui, gente, tem uma outra energia também. Tem uma energia de pessoas com quem alguns cancerianos e cancerianas estão interagindo. Que esta pessoa, por algum motivo razão de circunstância, pode ser que acredite que vocês, cancerianos, estão gostando de uma outra pessoa. E aí, esse Dez de Espadas me viria uma energia de alguém que está com medo, com receio, de repente, de vocês terminarem algo. E isso aqui é para canceriano e canceriana que, de repente, está dentro de uma situação onde não se tem uma demonstração. Algo mudou. Um comportamento mudou. A forma de tratar mudou, enfim. A forma, antes falava que gostava, de repente, vocês antes falavam que gostavam, que tinham sentimentos. E, por algum motivo, razão, parou, né? Essa questão aqui do falar sobre os sentimentos. E esta pessoa que está envolvida com vocês, acredita que vai haver uma finalização. Porque eu tenho dez dias para... Você está entendendo? Então, assim, de repente, cancer, com quem é que você está interagindo? Esta pessoa aqui também pode ser que ele ou ela que venha querer fortalecer essa questão do campo sentimental com vocês. Tá? Então, aqui me diria o quê? Alguém tentando demonstrar para vocês os sentimentos. Embora tenha, né, uma nova pessoa na energia de vocês. Existe essa nova pessoa. Alguém que, de fato, está nutrando sentimentos para vocês. Tá certo? Algo que realmente está muito forte, está muito latente, sim. E, muito provavelmente, essa pessoa vai começar a demonstrar. Porque eu tenho o sol e o sol, ele clarifica. Ele clareia. Tá certo? Então, alguém realmente tentando demonstrar, de alguma forma, vai fazer por onde. De fazer com que, de repente, vocês percebam essa questão aqui dos sentimentos deles, dele ou dela por vocês. Entende? Pra quê? Pra poder encerrar uma situação. É como se a pessoa quisesse, realmente, já falar que gosta e tal. Pra poder ver onde é que vai dar. Você tá entendendo? Deixa eu já falar logo. Não, eu já tenho. Vou atrás do sim. Um exemplo, né? Deixa eu já falar logo aqui pro câncer. Mostrar logo que eu tenho sentimento. Pra poder ver se vai ou se racha. Se vai realmente acontecer alguma coisa aqui. Ou se não vai acontecer nada. Se desse mato não vai sair cachorro. Mas também me traz uma energia de alguém com quem vocês estão interagindo. Que é essa pessoa. Pode ser que venha aí a mudar o comportamento com vocês. Tentando fortalecer os laços entre vocês. Por quê? Porque, por algum motivo, razões e circunstâncias, parece que tá percebendo que vocês estão distantes em uma situação. E aí, aqui, minha gente, é como se a pessoa não quisesse perder vocês. Adapta o momento de vocês, tá certo? Aqui tem alguém que não tá querendo perder. Que gosta muito de vocês. Você tá entendendo? Que tá querendo fortalecer cada vez mais essa questão. E não quer perder a carta do sol. A carta da estrela. Então, de fato, a gente tem uma conexão. Tá certo? Aqui, realmente, alguém acredita que vocês são uma conexão, inclusive. Entende? Então, tem realmente um novo que tem sentimentos. Quem acredita, né? Nesse sucesso, nesse reconhecimento. Enfim. Que, de repente, até acredita que vocês são pessoas que nasceram aí pra ficar juntos. Você tá entendendo? Como também tem gente aqui que acredita nessa conexão com quem quer que vocês estejam se relacionando. A pessoa, de repente, tentando se fortalecer. Eu acredito até que buscando ajuda espiritual pra que isso acontecesse. E aí, quando eu falo assim ajuda espiritual, me vem muito uma questão de fazer algum tipo de magia. Algum tipo de encantamento, né? Trabalhos como, por exemplo, adoçamento. Tá certo? E aí, vocês adaptam o momento de vocês. O que se passa no campo mental? Quatro de espadas. Eita! Estou um pouco cansada. Quatro de espadas, né? O quatro de espadas, ele já me veio no campo mental dessa pessoa. Estou como alguém que, de repente, olha pra vocês e entende que vocês jogaram a espada. Sabe? Não quero mais batalhar por algo. Vamos ver o que mais. Oito de paus. Então, assim, uma situação que tá parada, alguém vai tentar buscar trazer uma movimentação diferente pra isso. Vamos ver o que mais. Porque o quatro de espadas, ele tá vibrando na energia do oito de paus. Ou seja, existe alguém ou uma situação, a pessoa realmente vendo que vocês estão, de alguma forma, parados. E aí, quando eu falo parados, eu falo na questão da demonstração, tá certo? Dos sentimentos de vocês com relação a essa pessoa. E aqui, alguém, de alguma forma, tentando movimentar essa situação pra algo positivo. De repente, gente, realizando, fazendo aqui até algum tipo de surpresa pra vocês. Enfim, tendo uma atitude diferente. Porque o oito de paus, ele é situações inesperadas que acontecem, né? Então, o que que eu sinto? Alguém, de repente, bolando fazer algo com vocês com o intuito de trazer aí uma proximidade, sabe? De trazer uma movimentação, de trazer de volta algo que tá faltando, tá certo? Oito de paus vibrando na carta do diabo. Ou seja, né? Vai tentar se seduzir, vai tentar, muito provavelmente, a pessoa vai começar a se arrumar mais, né? Independente de homem ou mulher, ela vai começar a se arrumar mais. Vai começar a, de repente, fazer mais coisas para vocês, cancerianos e cancerianas. Porque a gente tem a carta do diabo, certo? E o diabo, ele trabalha nessa energia, né? De fazer coisas para as pessoas. Óbvio que ele está sempre voltado para a questão do ego dele, né? Para aquilo que beneficia, beneficia a pessoa dele. Mas aqui, pra mim, é alguém que vem muito numa questão aqui do trabalhar o sex appeal. Então, é como se a pessoa realmente quisesse estar mais bonito, mais bonita. Entende? Mais perfumado. Uma forma de chamar a atenção. Uma forma de trazer, realmente, aí, uma movimentação. De tentar manipular uma situação. Porque a gente tem oito de paus, tá certo? O oito de paus, nem falei. Ele é uma situação inesperada que acontece. Então, é uma movimentação inesperada que, de repente, a pessoa vai ter com vocês. Com o intuito de trazer vocês de volta para a vida dele, para a vida dela. De voltar a ter, de repente, essa... Como que é que fala? Que o diabo, ele é uma energia que ele manipula, né? Ele manipula. Então, vai tentar... Aqui, não estou dizendo que a pessoa vai tentar manipular você, canceriano e canceriano. Não estou falando de relacionamento abusivo. Tá certo? Não é relacionamento abusivo. Aqui, eu quero dizer o seguinte. Que a pessoa vai tentar manipular situações. Como que eu vou dizer? Me vê uma coisa também com circunstâncias. Vai se aproveitar de algumas circunstâncias, de repente, com o intuito de tentar seduzir você. Então, é nesse sentido que a pessoa vai tentar manipular a situação, ok? Carta do cavaleiro de paus no fundo do maço. Fazendo como? Vai trazer mais aventura, né? Vai buscar estar mais presente, de repente. Trazendo mais convites, entendeu? Às vezes, vamos viajar. Vamos fazer alguma coisa só nós dois, sabe? Vamos fazer tal coisa. Ou, às vezes, até mesmo trazendo para vocês. Fazendo uma surpresa, no sentido, às vezes, de presentear vocês. Você está entendendo? Então, assim, adaptem. Porque o cavaleiro de paus, ele é a aventura da questão. Então, mentalmente, a pessoa já está aqui matutando uma forma de movimentar, né? E cavaleiro de paus, ele é a questão da movimentação. Então, eu vou movimentar essa energia. Eu vou tentar, de repente, levar flores. Eu vou tentar, de repente, chamar para jantar, para ir num cinema, para ir viajar. Para fazer coisas, talvez, até o canceriano, canceriana, que você gosta de fazer. Entende? Então, a pessoa vai tentar pegar você, além de querer estar bem apresentável, vou dizer assim, para a sua pessoa, porque o intuito é chamar a sua atenção. Você está entendendo? É fazer com que você note ele ou ela aqui. Da forma, de repente, como notava anteriormente, a pessoa ainda vai tentar, né? Trazer coisas que você gosta de fazer. Você está entendendo? Tentar te levar para as situações onde você gosta de fazer. Qual que é o intuito, canceriano? É manipular a situação. De que forma? Tentando trazer novidades para dentro deste contexto, com o intuito de, de repente, não perder a sua pessoa. Você está entendendo? Aqui, também, para mim, tem essa questão da pessoa querendo demonstrar para vocês aí a parte aqui do campo sentimental dele ou dela, mostrando que, de repente, tem sentimentos para vocês que nutrem o sentimento, que agora a questão aqui está mais forte, está mais latente, está mais presente. Como que essa pessoa irá agir? Muito provavelmente, vai querer chamar você para sair. Então, o que eu entendo? A pessoa que está gostando de vocês vai querer estar mais presente, está certo? A pessoa vai tentar, de alguma forma, colocar você na vida dele ou dela, né? Então, vai querer fazer coisas, muitas coisas, né? Com você. Vai querer sair com você. Vai querer sair para qualquer coisa, gente. Passear com vocês, cancerianos e cancerianas. Porque qual que é o intuito? Vocês vão virar para essa pessoa o núcleo, vamos dizer assim. É como se vocês fossem o centro. O centro. A atenção dessa pessoa estará voltada para vocês. É isso que eu quero dizer, está certo? E vamos lá. Canto emocional. A carta da torre. Então, temos aqui alguém que está buscando, que vai buscar transformar, sim, uma situação. Está certo? Porque a gente tem a torre, né? E a torre, ela abre. Ou seja, muito provavelmente, como eu falei, tem alguém aqui que está querendo, de fato, encerrar uma situação. Seja com receio de vocês encerrarem algo. Ou seja, com alguém já, de repente, de fato, querendo vir de encontro a vocês e tentar realmente conquistar vocês. E aí, eu estou falando de uma nova energia. Não me vê em situação aqui com relação a passado. Está certo? O que mais? Oito de espadas e quatro de paus. Está vendo o que eu falei para vocês? O campo emocional da pessoa está girando da mesma forma que a mente dele ou dela está. Porque, assim, a torre está vibrando noito de espadas. Então, as emoções da pessoa estão, tipo, assim, como que eu vou explicar? Um trubilhão. A pessoa está presa. Está preso na ideia de que algo vai desmoronar. Para quem é relacionamento, aqui alguém realmente está sentindo o teu afastamento. Aqui alguém realmente está sentindo que você, de repente, se tornou uma rocha. Vamos dizer assim. Está certo? A mente, o campo emocional dessa pessoa está muito na mente. Você está entendendo? Está vibrando muito no que está vindo aqui na cabeça. Então, o pensamento dele ou dela está muito voltado nessa questão de tentar mudar uma situação com vocês. Você está entendendo? Porque o oito de espadas, no emocional, fala de um emocional que está muito focado na questão que está vindo no campo mental. As ideias negativas que vêm dentro de um contexto de término. Entendeu? E vai tentar fazer o quê? Trazer uma mudança. Quatro de paus. Que é a questão da vitória. Que é a questão da conquista. Que é a questão da comemoração. Do festejar algo. Entende? Então, realmente, alguém aqui vai querer fazer mudanças. Trazer mudanças para dentro desse contexto com vocês. Com o intuito de mudar a via. Com o intuito de mudar uma decisão que, de repente, ele ou ela está sentindo. Porque alguém já está aqui pressentindo que uma torre vai acontecer. Isso para quem está dentro de um relacionamento amoroso. Tá? Aí aqui já não me viria essa energia de alguém que está querendo conhecer vocês. Não. Aí aqui já é mais uma situação de pessoas que estão, de repente, aí em voltas dentro de uma situação. Eu não sinto energia de alguém do passado. Até presente momento, eu não sinto. Alguém do passado querendo voltar. Querendo conversar. Querendo, de repente... Porque aqui é uma coisa que está muito num contexto de alguém que... Pessoas que já estão dentro de uma situação. Ou pessoas que estão conhecendo alguém. Ou que já conheceram alguém. Essa pessoa nova, ela é o seguinte. É assim. Vocês já conhecem essa pessoa. Quando eu falo nova, eu falo nova aqui em relação aos sentimentos. Vocês não tiveram nada ainda com essa pessoa. Mas vocês já conhecem essa pessoa. Tá certo? E talvez, canceriano, você, de alguma forma, não teve interesse. Vamos dizer assim. A pessoa teve interesse, mas você não teve. Então, digamos que... Lá num passado. Vamos pegar ali num passado. Não estou falando de relacionamento passado. Estou falando de uma situação passada. A pessoa, de repente, já quis sair com você. Já quis fazer coisas com você. De repente, já te fez aqui algum tipo de convite. E você, de repente, não aceitou. Ou você aceitou, mas você não se envolveu emocionalmente. Só que essa pessoa não esqueceu. Esse sentimento, cada vez mais, foi nutrindo. Então, pra mim... Por isso que eu falo que isso aqui não vem de encontro com essa nova situação. Porque essa nova situação, ela está começando. Você está entendendo? A pessoa vai começar a agir. Essa questão do campo emocional de alguém que já está pressentindo que uma torre vai acontecer. E que está com a mente envolta nessa torre. Pensando como que eu faço pra poder transformar essa situação. Entende? É de alguém que já está dentro de algum tipo de contexto. Tá certo? Porque aí, o oito de espadas vibra no quatro de paus. Que me fala de uma energia, realmente, de alguém que vai tentar modificar essa situação entre vocês. Com o intuito de trazer de volta a vitória. E qual que é a vitória? A vitória do relacionamento. Para não perder o relacionamento. Para não perder vocês. Para que algo não se encerre. Tá certo? Isso dentro do campo emocional da pessoa. E o que mais? Rainha de ouro. Então, essa questão aqui da rainha de ouro no fundo do máximo, dentro do emocional. Para mim, vem de encontro a algo como valorização. Mas vem muito de uma questão material da coisa. Então, é como se eu fosse chamar o canseleiro realmente para sair. Eu comprasse presentes. Tudo que envolve uma questão de matéria. Com o intuito de, de repente, te presentear. Te encher de mimos. Mas muito em questões materiais. Para mim, é o que esta pessoa vai tentar fazer. Tá certo? Para mim, é o que esta pessoa vai tentar fazer. Entende? Aqui também me veio agora uma situação, câncer. De, de repente, vocês estarem interagindo com alguém. E aí, esta rainha de ouro sendo esta pessoa. Aqui pode ser... É que vem N situações, então eu vou trazer. Mas aqui também pode ser o seguinte contexto. Com quem quer que vocês estejam interagindo. Nesta pessoa também pode ser que acredite que vocês só estão com ele ou com ela por conta de algo que ele ou ela pode fornecer à pessoa de vocês. Tá? Não vou descartar essa situação daqui também, não. Então, também temos a situação. De repente, vocês... Não é essa a questão de realmente eu estou querendo sair e tudo. Mas pode ser que tenha alguém aqui que tenha um sentimento por vocês. Que está percebendo que essa torre vai acontecer. Mas a pessoa também acredita que vocês não têm mais sentimento por ele ou ela. Lembra que eu falei? Alguém que de repente está pressentindo que essa situação vai se encerrar? Ah, essa pessoa tem sentimentos. Mas ao mesmo tempo que tem sentimentos, também acredita que de repente é essa a questão, né? O canceriano, o canceriano é só estar comigo por conta do conforto que eu posso proporcionar para a pessoa dele ou para ela. E não exatamente porque gosta da minha pessoa. Essa daqui também é uma das situações. Tá certo? E aí vocês adaptem ao momento de vocês, ok? E vamos lá com relação à atitude dessa pessoa. Signo de câncer. Nove de copas. Cavaleiro de espadas. O que eu falei para vocês? Nove de copas é a energia do empoderamento, do amor próprio, do bem-estar pessoal, né? Da minha vaidade. Lembra que eu falei? Alguém vai tentar, que vai mudar. Vai parecer mais perfumado, mais perfumada, mais arrumado, mais arrumado, enfim. Esse nove de copas é alguém que vai, de alguma forma, mostrar para você. Porque o nove de copas vibrando no cavaleiro de espadas, eu sinto realmente que alguém, de fato, vai tentar aqui mexer nele ou nela, de alguma forma, com o intuito de atingir a sua pessoa. Fazer com que você, de repente, preste mais atenção na pessoa dele e na pessoa dela. Tá certo? Mas também me traz uma energia de alguém que vai querer demonstrar, vai querer mostrar para vocês o quanto vocês fazem bem para a pessoa dele e para a pessoa dela. Porque aí a gente tem cavaleiro de espadas. Então, o nove de copas com cavaleiro de espadas é como se alguém quisesse mostrar para vocês que vocês trazem para ele, né? Então, assim, nossa, você está arrumado, você está perfumado, você está... Para você, entendeu? Me arrumei para você, câncer. Nossa, esse cabelo, me arrumei para você. Nossa, está perfumado, é para você. Você está entendendo? Então, assim, aqui a pessoa vai tentar agir desta forma com o intuito de mostrar que você traz para ele ou para ela este empoderamento. Não que a pessoa não tenha. A pessoa tem. Só que vai usar, de repente, desta artimanha para poder trazer vocês de volta para a vida dele e para a vida dela. Porque a gente tem cavaleiro de espadas. Aqui também me fala de alguém que, de fato, vai querer comprar vocês até para algum tipo de viagem. Qual que é o intuito, gente? Resgatar esse ânimo, essa alegria dentro do relacionamento. Porque o Novo de Copas também fala de um relacionamento onde as duas pessoas se sentem felizes, né? Novo de Copas, mexendo no campo emocional, se sentem felizes. Então, aqui também tem essa questão de que eu vou fazer as coisas que o canceriano e a canceriana gostam de fazer com o intuito de movimentar. Então, existe um objetivo também por conta disso. Qual que é o intuito, cancer? Mexer no seu campo emocional. A carta da morte. O que a pessoa está querendo fazer, gente? Está querendo trazer vocês de volta. Porque o cavaleiro de espadas indo em direção e vibrando na carta da morte é alguém que, mais uma vez, percebe que tem algo que, de repente, não está legal. E vai tentar transformar essa situação. Vai tentar trazer de volta. Lembra que a morte, ela é um renascimento de algo. Ela é um renascimento de ciclo. É um renascimento da vida. É você morrer e renascer, né? Numa nova capa. Numa nova pele. Numa nova cabeça. Você está entendendo? Então, aqui, esse nove de copas vibrando na carta da morte é aquilo que eu falei para vocês. Que a pessoa vai querer fazer. Vai tentar trazer de volta, né? A tona, o sentimento. De quando, lá atrás, a gente fazia as coisas e eram legais e a gente vibrava nessa energia e era muito gostoso e, né? E ambos aqui felizes, né? E curtindo aí a vida doidado. Então, vem nessa questão. Então, para mim, essa pessoa vai tentar realmente transformar, transmutar esse sentimento de vocês. Tentando trazer à tona tudo aquilo que você um dia já sentiu com a pessoa dele e com a pessoa dela. Antes que essa situação se encerre. Porque a gente tem oito de copas no fundo dessa energia na questão da atitude. Entende? Antes que a situação se encerre. Você está entendendo? Então, eu vou transformar esse contexto. Eu vou transmutar essa questão do campo emocional. Eu vou trabalhar essa energia para que a gente possa seguir em direção a um novo. Entende? É como se fosse um restart dentro da questão. Certo? Signos envolvidos. Câncer, escorpião, peixes, libra, gêmeos e aquário. Áries, leão, sagitário. E só. Vamos ver aqui as energias que estão predominando na mesa de vocês. Tá certo? Nós temos aqui escorpião. E está bem forte escorpião. Leão e capicórnio. Não se apeguem aos signos, tá? Vamos lembrar que estamos interagindo com pessoas. Adapte ao momento de vocês. Inscrevam-se no canal. Ativem o sininho. Compartirem o vídeo. Tá certo? Leituras particulares. Descrição dos vídeos. E campo comunidade tem as informações. E bora de baralho. Sigando. Signo de câncer. Baralho que temos para o signo de câncer. O que mais que podemos dizer a respeito desta situação? Desculpação. Vamos lá. A árvore. Fortalecimento. Estrutura. Enraizar de algo. Estabilidade. A âncora. Aqui para mim realmente é alguém que está querendo estabilizar algo com vocês. Fortalecer o sol. Para mim o baralho cigano. Ele está. A carta do rato. O que essa pessoa está querendo fazer? Está de fato querendo. De alguma forma. Tirar essa energia de desgaste. Porque olha só. A gente tem o rato. A mulher. O homem. A estrela. A estrela. Espera aí. A chave. Você está vendo como as coisas aquelas ficadas? A chave. O peixe. Ou seja, gente. O que essa pessoa realmente está querendo fazer? Está querendo fortalecer. Está querendo novamente trazer essa questão aqui do enraizamento. Do crescimento. Do relacionamento. Como fortalecer. Trazer de volta a... Como é que fala, meu pai do céu? Os frutos. Sabe? Os frutos. Dessa árvore aqui. Entende? Está querendo realmente trazer. Enraizar. Como veio a árvore. Com a âncora. Me traz o quê? A estabilidade. Estabilizar. Como a âncora. Ela paralisa. Ela estagna. Então alguém está querendo estagnar. Esse enraizamento. Ou seja, fortalecer. Essa situação entre vocês. A carta do sol. Né? E querendo aqui ter o sucesso. Está vendo? Vai trazer mais calor. Vai trazer mais alegria. Mais vitalidade. Para dentro dessa situação. Então o intuito dessa pessoa. De fato. É ter um sucesso. É não perder vocês. Cancerianos. Cancerianos. É de alguma forma. Realmente. Fazer com que vocês se fortaleçam. Cada vez mais. Você está entendendo? E aí a pessoa vai tentar. Agir da forma. Como sabe aqui. Para poder. Trazer vocês de volta. Para ele. Para ela. Para tirar. Para tirar do caminho de vocês. Essa situação de desgaste. Alguém realmente acredita. No sucesso. Na conexão dessa situação. Você está entendendo? E aí a gente tem a chave. A gente tem o peixe. Ou seja. Né? Aqui a oportunidade. Alguém vai tentar realmente. Trazer de volta. A este relacionamento. Trazer vocês de volta. Para a vida dele. Para a vida dela. Não sinto que é uma questão aqui. Do passado. Pode ser? Pode ser. Adapte o seu momento. Eu não senti a energia. De ser alguém. Do passado. Retornando. Para querer voltar para a tua vida. E tal. O que eu senti. São situações aqui. Onde vocês já estão. E aí as vezes. Quando eu falo assim. Está dentro de um relacionamento. Pode ser por exemplo. Um crunch seu. Que você está ficando. Que aí você parou. E aí você. Né? Câncer. Você está ficando aí. De repente parou de ficar com essa pessoa. E aí a pessoa volta. E aí percebe. Entendeu? E fica nisso. Então de repente a pessoa tentando aqui. Percebendo que agora. Vocês realmente estão dando. Chega para lá. Não vai mais querer dar atenção. Não vai mais querer ficar com ele. Com ela. E aqui a pessoa tentando agir dessa forma. Com o intuito de trazer você de volta. Novamente. Não é relacionamento abusivo. Está certo minha gente? Essa leiturinha que eu tenho para vocês. Signo de câncer. Eu espero de alguma forma ter acrescentado. Gratidão imensa. Fiquem com Deus. E até a próxima leitura. Beijo. Tchau. Tchau.